galera voltamos na praia rapaziada é o seguinte eu tenho uma uma vape aqui que não tá legal velho eu tô achando que ela tá muito tá vazando muita água sei lá não era assim eu vou levar aí para ver se dá com certo né mano senão não adianta nada cara aí vão ver né vai dar ou não se vai dar conserto ou não não sei se pode deitada ela vai deitada aí tem a pistola e a mangueira vou levar que outra vez que eu levei lá quase que eu não levo a mangueira e a pistola aí a menina chegou assim cadê a mangueira pistola e ainda bem que a minha esposa lembrou de falar para mim que tinha que levar a mangueira pistola então vou levar né se caso seja alguma coisa rapaziada é o seguinte eu trouxe aqui a minha vape né minha máquina de vape e ela tá normal achei que ia tá pior né né a gente que a gente acha sempre que tá ruim as coisas mas ela tá boa o cara testou aqui o cara fez o teste aqui ligou ela e pá e pá pum entendeu e tá boa ela foi assim mano pode usar de boa pode usar tranquilo que não vai dar pau eu só fiquei com medo porque ela tava vazando mais do que o normal a gente fica com medo né velho eu nunca mais na garantia e tal e vamos ali comigo por favor me acompanhe eu quero o que que você tem de comida ai é para sentar aqui tu eu quero um macarrão você tá bem tô com sono ela acordou cedo né seis meia da manhã no sábado aí vou eu também acordei dá sono normal você tá bonita hein eu sou linda nossa você é linda maravilhosa tá com vergonha vamos criar um canal juntos jamais famoso nunca vamos aqui na boca da barra é hoje o mar tá bem a maré tá muito alta eu vou gravar um negócio vocês aqui ó ó a linda jessica micaela e esse é mais um dia né mais um dia que ela gosta da praia né gosta pouco a louco e aí 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 aqui é estou gravando tô gravando o que que tá acontecendo olha nós vamos na igreja então tá arrumando o biscoito olha, a minha neném tem uma fantasia da maravilha outra coisa, você vai comer pizza hoje? você vai comer pizza hoje? só que eu não gosto de pizza de pizza? de pizza de chocolate eu não acredito por que não? porque tem copas não e aí galera, tudo bom com vocês? é o seguinte hoje nós vamos comprar uma pizza na verdade eu já fiz pedido quando chegar eu vou mostrar pra vocês, top top mesmo, de linha top de linha mesmo, fechou? mas acompanha que negócio vai estar vou sair então e aí, o que você achou? eu não sei, não vi ainda você não viu? então vamos ver junto vamos ver junto então nessa pizzaria aí olha o tamanho dessa pizza e aí, o que você achou? olha aqui, olha aqui, olha aqui é tudo uma só? é, você viu que top tá, tá, fecha, fecha vamos deixar vamos bom, bom, deve ser bom, viu? deve ser bom e aí? ó, chegou a pizza vem ver vocês dois vem ver olha o tamanhão vai ali, vai ali olha o tamanho dessa pizza olha o tamanho uau o que você achou? não, não tira não e aí, o que você achou? não é grande? nada nada o que você achou? muito legal muito grande? não é grande nada olha o tamanhão dela, meu olha, olha o trem não tem é só o nome, Mickey calma aí, garota eu sei que tu tá com fome, viu, bicho carmei o coração carmei o coração, meu filho você tomou banho? nada você tomou banho? sim já tomou banho? sim já tomou banho? sim já? sim 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 pesado, hein? e aí, vai tirar essa tampa? porque ele é melhor, né? muito interessado e aí, criançada, vamos vamos comer, vamos comer o que você achou dessa pizza? interessante interessante é diferente, né? oi, amigas tudo bem, amigas? Guilherme vai comer o prato olha o desespero do garoto olha tá com fome? eu sou flecha mamãe, eu sou flecha mamãe, eu sou flecha nossa, a gente vai comer sem prato mesmo pega um copo ó, meu céu tá gostoso, Mimí? sim minha filha, o copo tá aí meu filho olha o meu olha o frango hum, hum, não sai dela Dami, vai comendo, tá? bom bom aprovado? e aí, amor aprovado? tá aprovado, pô? tá grupando galera que tá tudo concentrada aqui, ó e aí, vim? volta vai, Davi vai, Davi vai, Davi vai, Davi pera, olha é é é é tá liberado? liberado? fica aí, fica aí feche os olhos todo mundo vamos feliz já já você não quer, eu fico com o seu yes metade do meu, né? então é meu, né? amor obrigado pra mim primeiro pra mim primeiro pra mim 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 tá muito bom aprovado e aí gostou já era aí ó sobrou só o resto eu acho que ela tinha me galera seguinte finalizando o vídeo por aqui é isso você gostou do vídeo já deixa seu like deixa seu comentário aí que mano que eu vou ler todos de verdade eu vou ler todos mesmo da coraçãozinho é nóis firmeza ó fica até o próximo vídeo aí e tem alguém me coisando aqui tô com vergonha é nóis